Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente está aqui para gravar para vocês um vídeo que é vlog na Santa Maria, que é o lugar que tem piscina, não, não é piscina não, é rio, que é chamado de piscina natural, é tipo um rio, aí lá tem um mostito para almoçar lá, gente, com licença, tá? Muito bom Gente, infelizmente a gente esqueceu a prova d'água, a gente esqueceu a prova d'água e a gente vai ter que gravar fora mesmo É, a gente vai contratar alguém para gravar, só que não Pode ser uma mulher chamada mãe Enfim, a prova d'água não vai, né? A prova d'água não vai Porque é... Na verdade a gente ia para a praia, aí não deu a praia É, a gente não deu para ir para a praia porque estava chovendo Aí a gente ia para essa piscina Aí a gente ia para a praia, aí não deu Aí ia para beber, aí não deu também Ai misericórdia, eu queria ir para beber para aquele tobogã É perto do lugar que o Pietro treinou a andar de carro Então é Lembra? É que eu dirigi, gostei Então vai correndo lá assistir E depois a gente vai... É uma parte, tem um monte de queda na gente Ó gente, eu estava dirigindo sozinho, eu estava aprendendo Era a minha primeira vez que eu estava dirigindo sozinho Então, né? Sozinho, tipo, totalmente não Não, o arco estava do lado, não é sozinho É, ele estava do outro Gente, vamos deixar de rolação Que já vai dar dois minutos só de rolação, então... A gente vai aproveitar o carnaval, né? Então a gente vai fazer alguma maquiagem de carnaval Eu, no caso, eu vou fazer uma maquiagem de carnaval Eu queria uma maquiagem de carnaval Maquiagem de carnaval? Pois é Aí a gente vai colocar tinta, essa tinta aqui, ó Neon Bom, gente, a gente vai usar essas tintas aqui, ó Eu, essas três aqui O meu que foi o primeiro Essas três primeiras aqui Quando eu vi Neon Quando eu vi falar nessas tintas, eu falei Vem Aí a gente vai fazer, tipo, dois negocinhos aqui Tipo, todo mundo Ai, misericórdia Aí a gente vai tomar banho de mapa Por isso que a gente não vai fazer nenhuma coisa, tipo, nossa Não, migo Não, é Aí eu vou colocar em câmera lenta aí Quer dizer, câmera lenta não Para o povo se entediar mais, né? Nicole, bota a música também Pode começar Chega um pincel aí Ai, querida, sai do meu controle Tá doendo, minha perna Então Tenta, 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 tenta Tenta, tenta, tenta Se vocês quiserem embaixo Podem fazer de outra cor, tá? Eu vou fazer verde Pode fazer Eu vou fazer assim Tem um pedaço de folha, não? Não Gente, ó Eu já fiz essa parte aqui Gente, eu pintei de duas cores Não parece aqui, né? Porque fez uma borradinha Borradinha, é? Borradinha Borrida Eu vou usar essa aqui Gente, o Feito fez uma palhaçada Verdade Não vem agora É porque a gente A gente disse que Tipo, era pra fazer Como é que se diz? Duas lixas Eu tô reaproveitando a tinta que eu usei A gente tá muito indo Ah, decora Você é muito esperta Eu sou assim Assim Ok, cara Eu duvido muito que ele vai conhecer Aqui, ó Gente, eu vou tirar essa barba aqui O bigode, ó E vou deixar essa cirinha Tá aqui Eu gostei da minha filha Ele gastou meia tinta fora Ai, gente Ele tem Olha Olha o azul como tá Ai, ficou tão bonitinho Agora eu consegui acertar Agora eu perdi Aqui eu consegui acertar E finalmente eu consegui acertar Toda vez eu fazia Tipo, tudo torto Agora eu consegui acertar Eu consegui fazer torto O negócio do Pietro tá todo coisado Uma barba azul E aqui embaixo O Pietro ficou aqui verde Aqui é uma barba azul E duas listas Foi O que passou na cabeça dele Não é Acho que ele quer Ele quer parecer o papai Não é Só que não deu Enfim Eu vou usar esse glitter Não é o depois da fome Eu vou usar esse glitter Aqui, ó Pra O ombro Você vai ficar Assim 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 Não fica em pé, não Gente É beguiçosa Não fica em pé, não É beguiçosa Ah, eu quero Ah, não, não, não Ele é só da feira Pronto E sabe o papai É mesmo? É algo muito diferente É assim Espera aí Que eu vou espalhar no seu olho Pra ver se brilha Não, não, não Não Quero ver essa cinta Ah Não Indiota 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 Gente, agora eu queimando nessa bagaça daqui Oi Eu sou Gente, ó Aqui, já terminamos a maquiagem Depois o Pietro mostrou dele No meu ombro E o Pietro foi uma presa Pada, minha gente Como vocês já viram Vem cá, bora ver se ele tirou o Van Gogh Ah, se tirou Vai ser muita falta de Pietro Vai ser muita falta de quê? Pois vai Vou ver lá O que você decidiu Nicole, você bota um trestinho Da parte que ele mostrou Eu decidi ir embora Porque eu vi que minha mãe Tava todo mundo de broca Ah, é Você decidiu ir embora Depois a gente bota um trestinho dele Dele com a Maria Trestinho Trestinho, gente É, esse a gente É Gente, como vocês sabem Eu sou de outro país Entendeu? De planeta eu não sou não Sou de país De planeta Ele é esse que é Agora de país não Eu sou de outro planeta Eu não sou não Eu sou o quê? Alien é agora? Sou de chup Tem Marte é? Olha, viu? Eu sou isso Gente Hoje a gente ainda tem a marca Olha, com a gente A gente tá gravando um vídeo tudo de novo Sem querer A gente tá gravando um vídeo Quando a gente tá Ai, aqui tava Aqui já era um geladinho Que eu acabei de chegar lá Eu acho que já vamos A gente vai perguntar se a gente pode ir na carroça da caminhonete Eu queria ir lá com a bolsa Porque tem a jaula A jaula? Enfim, gente Já estamos aqui Agora a gente já vai Pega a bolsa, Lula Quando a gente tiver ainda A gente é gravado E o Pedro foi A gente vai perguntar O Pedro foi tirar o resto da A gente pode Eu quero ser o melhor A gente vai dançar Ou você vai ir na A gente pode ir na caçamba A gente não pode ir mais A gente vai ficar aqui esperando na casa É o caso da polícia mesmo É porque tem polícia Ah, mas se você tiver aqui a lata A gente geralmente É, a gente geralmente vai na carroça Quando Tipo, é uma viagem Curta E eu acho que não é aqui em Penedo Tipo, Penedo mesmo Acho que tipo É uma cidade vizinha de Penedo Mas não sei ainda E uma cidade vizinha de Penedo Não Não, não, não É só fora da cidade É, um pouquinho fora da cidade No caso da cidade vizinha Aí quando olhem um pouquinho Foi até a cidade É, é lá em Marcos Porque a cidade aqui deve ser grande Então Espera o povo Para a gente falar Espera o povo Já estamos aqui no carro Aqui no carro E subiu lugar Só eu que todos Quando a gente chegar lá Ai, você falou demais É verdade Só quando a gente chegar lá A gente chega Estamos aqui já Já chegamos Olha aquela piscina Olha, olha a cachoeira Tem uma cachoeira ali Não sei se dá pra ver não Mas tem uma cachoeira Não, não, não estou me segurando Olha a choeira Aí a gente vai subir ali Eu vou mostrar a piscina Quando a gente A gente veio na carroça Foi, a gente veio na carroça Só que eu tinha esquecido O meu celular no outro carro Mas na volta Se a gente for Aí a gente grava pra você É, na volta Se a gente fosse Mas tem uma hora Que a gente vai te ver É muito tarde